Eu vou fazer uma explosão! Que explosão? Nada, isso é perigoso, não vai fazer explosão nenhuma, o que que é isso? Coloca esse jaleco, vai! Isso aqui é uma roupa de médico! Não é de médico, é de cientista! O que que você vai fazer? O que que é isso? O que que a gente tá fazendo dentro desse laboratório? O que é isso? Pra gente fazer uma explosão! Que desnecessário, o que você tá fazendo? Você tá usando um capacete de andar de bicicleta! Tá tudo errado! Ih, você tá misturando, fazendo uma super poção, isso aí é super perigoso! Você nem sabe o que você tá fazendo! O que que é isso? Vou usar uma injeção! O que que você tá fazendo? Tá quase pronto o meu líquido explosivo! Agora eu vou colocar o líquido aqui dentro! O que que é isso? Por que que você tá colocando isso num tubo? O que que vai acontecer? Agora eu vou colocar esse aqui e vai explodir! Tem que explodir que nada! Não vai acontecer nada! Corre! Corre! Se esconde! Se esconde! Vem aqui embaixo! Vem! Que que é isso? Você disse que ia dar uma explosão e tá saindo fumaça! Que explosão é essa? Deu tudo errado! Não, não deu errado! Agora que vai explodir! Quatro, três, dois, um! Explodiu, eu disse! Vem, Dudu! Vamos entrar aqui! E entrar no que? Que que é isso? Seu túnel tá cheio de fumaça! Que desnecessauro! Eu não vou entrar nesse túnel, não! Vem, vai ser legal! Entra! Você nem sabe o que tem dentro desse túnel! O que que é isso? Uau! Vem ver o que tem aqui! O que que tem? O que que tem? Uau! Que legal! Mas tem muita fumaça! Eu não tô vendo nada! Que desnecessauro! Tem uma coisa muito legal aqui! O que que tem aí, Carol? Vem, vem! Entra, vai! Tá, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou! Entra! E o que que tem aí? Cadê você? Eu tô aqui! Tá cheio de fumaça! Vem! O que que é isso? Isso é uma sala de aula? Sim, é uma escola! Tem uma escola aí! O que que é isso? Tem uma escola aqui! Dudu e Carol, uma bomba vai explodir dentro dessa sala! E vocês precisam fugir antes da explosão! Vem, Dudu, vem! Vem, para! Olha o que você fez! Você quebrou a porta! Como é que a gente vai esfugir agora? Olha o que você fez! Já sei, Dudu! Essas alavancas devem abrir a porta! Ih, não! Não puxa não! Vai que seja uma alavanca ruim! Não puxa! Não puxa! Ih, não aconteceu nada! Ih, minha nossa! Tá saindo fumaça! Eita! A fumaça só vai parar quando vocês encontrarem um lápis escondido na sala! Um lápis! A gente precisa de um lápis! Encontra um lápis! Procura, 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 procura! Ih, a gente vai ficar aqui! A gente não vai conseguir respirar de tanta fumaça! Procura lápis! Procura lápis! Procura lápis! Cadê o lápis? Aqui! Achei! Achou, 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 achou! Achei! Agora vai parar a fumaça! Nunca parou! Eu não tô acreditando nisso! O que você tá fazendo? Eu tô fazendo churrasquinho de papel! Você quer um? Como assim churrasquinho de papel? Você pegou a folha do caderno e fez uma churrasqueira! O que que é isso? Tem até fogo falso ali! Isso aqui, o que que é isso? Se é churrasquinho, você quer comprar? Não, mas é de mentira mentirosa! É feito de papel! Que desnecessário! Que desnecessário isso! Você não tá vendo que a bomba tem uma contagem regressiva e quando acabar essa contagem, tudo aqui vai explodir! E pra gente conseguir sair daqui, antes da bomba explodir, a gente precisa encontrar as senhas pra abrir a porta! Vai, coloca uma senha! Um, dois, três, quatro! Não é essa a senha! A gente vai ter que dar um jeito de descobrir qual a senha! Não, 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 não! Não mexe aí! Vai que seja alguma coisa ruim! Ah, eu acho que não! Deixa eu ver! Eu sou curiosa! O que que tem aqui dentro? O que que será que tem aqui dentro? Abre, 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 abre! O que que é isso? Numeritos? É tipo Doritos? Olha, eu até trouxe de lanche o Doritos! Que que é isso? Olha, esse é o Doritos e esse é o Numeritos! E o que tem dentro aqui do Numeritos? Abre, 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 abre o que tem aí dentro, o que tem aí dentro! Ih, tem vários números! Eu já sei! A gente precisa descobrir os resultados dessas contas! Vai, Carol! Cinco mais dois! Cinco mais dois é sete! É sete! Agora, dois mais três! Vai, dois mais três é cinco! E três... Cinco mais quatro é nove! Vai, eu acho que esse número vai abrir a porta! Vai, coloca, coloca! Sete, cinco e nove! Acendeu a luz! Mas a porta ainda não tá aberta! A gente precisa descobrir agora o segundo número! Já sei! Vamos sair pelo túnel que a gente entrou, viu, Carol? Vamos, vamos, vamos! Ih! Não! Tá fechado! Ah, não! O único jeito da gente sair é pela porta antes da bomba explodir! E eu vou pegar aí, tem mais uma caixa! É isso! Todas as senhas devem estar dentro dessas caixas! E o que é isso? Uma lanterna! Pra que a gente precisa de uma lanterna? Dentro dessa caixa tem essa lanterna e tem potinhos! Pra que isso? Potinhos! Será que a gente tem que colorir isso? Será que a gente tem que pintar isso? Dudu, a bomba vai explodir e a gente tem que achar os resultados dos números! Larga isso aí! Não tem nada aí! Que coisa! Não! Olha isso! Uau! Você tá vendo? Sim! É pra isso! Olha aqui! Deu pra ver! Se tu tira da lanterna, não tem nada! Se você coloca na lanterna, aparece o número! Número 2! Qual que é o outro? Número 1! Número 6! E número 7! É isso! Vai! Digita o número! Vai, Carol! Logo, logo! Digita! 2, 1, 6 e o 7! Acendendo mais uma luz! Tudo quase conseguindo fugir daqui! Tomara que tenha mais um número aí dentro! Abre logo! Abre logo! Isso não é número! E a gente não pode ficar aqui até explodir! Ai, Dudu, eu não sei! Eu não sei como que a gente vai fazer isso! Para! Não perde tempo com isso! Número 3! É os números! É os números, sim! Tem que só montar! Montem um quebra-cabeça que vai aparecer os números! Tá aparecendo mais um! Não dá pra saber! Número 2! Número 2! Vai! Monta rápido! Monta rápido! Esse não é aqui! Ai, você não sabe montar! Coloca essa senha aí na porta! 2, 0, 2, 3! Deu certo! Uau! Mas ainda não abriu! Olha só, Dudu, o que eu trouxe! O que é isso aí? São lápis neon! Lápis neon? Como assim lápis neon? Olha, todos eles são pretos, né? Hum! Mas não são, olha! Uau! Que bonito esses lápis! Que cores lindas! Que legal! Uau! É muito bonito essas cores neon! Mas eu tenho uma coisa que é mais legal que os seus lápis! O quê? Isso aqui, ó! Eu comprei mini lápis! Olha o tamanhinho! É bem pequenininho! Olha só, olha só! É mini lápis de cor! É bem mais legal que o seu! O meu é bem, bem mais legal! Comenta aí! É mais legal os mini lápis ou é mais legal os lápis da Carol? Os meus! Os meus é melhor! Quer ver que eu vou ganhar? Os meus eu vou ganhar! Vamos ver quem vai ter mais comentários! Mini lápis ou lápis da Carol? Você esqueceu que a bomba tá prestes a explodir! Eu não quero tá aqui! Para com isso! Ai, meu Deus! Eu tô só fazendo um desenho de um coração! Mas a bomba tá quase explodindo! Deu disso! Eu vou pegar a próxima caixa pra conseguir sair logo dessa sala de aula! Sai daí! Sai daí! Deixa eu botar a caixa aqui! Vamos ver o que tem dentro dessa caixa! Que isso? Tem chaves? Ué! Chaves pra quê? Mas chaves não são números! Será que a gente consegue abrir a porta com elas? Não! Não! E não! Não entendi! Ah, Dudu, isso aqui é besteira! Não joga! Olha lá! Olha ali! Uou! É isso! Uou! Você jogou fora a chave bem onde deveria jogar! Será que é? Abre! Será que abre? Vamos ver se abre! Abriu! Abriu! O que tem aqui? Será que tem números aí dentro? Um! Muito bom! Muito bom o número um! Na azul tem o número sete! E agora abre a amarela! Amarela aqui! Abre a amarela! Vamos ver que número que tem na amarela! Mas peraí! E a chave da verde? Ué! Eu não achei! Será que tá aqui dentro? Deve estar aqui! Ó! Número dois! Mas ainda falta o número! Falta a chave da verde! Como que abre a verde? Vamos tentar só com esses números! Vai que dá certo! Vai! Um, sete, dois! Vamos ver se a gente consegue com esses números! Vai! Aperta o um! Aperta o sete! E aperta o dois! Não deu certo! Tem mais um número aqui dentro e a gente precisa descobrir aonde que tá a chave pra abrir! E agora? Será que tá aqui na escola essa chave? Eu encontrei! Olha onde tá! E como que a gente vai pegar? Você não dá pra botar não? Eu acho que a minha vai dar certo! Vai, tenta! Ih, não dá! Já entendi! Isso aqui é aquele negócio que boia na água! Mas a gente não tem água! Tu tem água? Eu tenho água! Você tem água aonde? Na mochila! Você trouxe água pra escola? Lógico, tem que tomar água! Eu não acredito! Você trouxe água! Que legal! Deixa eu ver! É isso mesmo! Coloca água ali dentro e eu acho que vai dar certo! Vai! Coloca água! Coloca água! E vai subir! E vai subir! Vai subir! Tá subindo! Tá subindo! Tá subindo! Tá subindo! Tá subindo! Vai colocando! Vai colocando! E... Aí eu consigo! Eu consigo! Eu consigo! Subiu! E eu consegui pegar! Abriu! Pode abrir! Pode abrir! Pode abrir! Pode abrir! É o número 4! Agora sim! 1, 4, 7, 2! Aperta 1! Aperto 4! Aperto 7! E aperto 2! Deu certo! Estamos quase conseguindo fugir! E a bomba tá quase explodindo! Daqui a pouquinho vai explodir a bomba! Eu vou puxar uma alavanca pra ver o que acontece! Eu vou puxar a alavanca azul que é a minha cor favorita! 3, 2, 1! Vamos já! O Dudu e a Carol estão pausados! Para o vídeo continuar você precisa deixar o like! Deixa o like agora! Eu vou puxar a única alavanca que falta porque ela é verde igual a cor das luzes! Então vai ligar a luz, né? Será? A fumaça só vai parar quando vocês completarem o labirinto! Que labirinto? Como assim? Que labirinto? Olha! Vai encher tudo de fumaça! Para! O que é isso? Assopra de volta! Vai! Assopra a fumaça! Olha! Ali! Ali! Ali é o labirinto! Aonde? Aqui! Aonde? Tem um labirinto! Vai! É completa! É completa pra parar! Não tá parando de sair fumaça! Ajuda! Dudu! Vai! 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 Aqui! 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 Uh! Olha só! Falta pouquíssimo tempo pra bomba explodir! Vamos! Pega a próxima caixa! Vai! Pega a caixa! Pega a caixa! Daí deve estar mais uma senha! Vai! Vamos abrir! Vamos abrir! Deve ter mais uma senha aqui dentro! Ih! Isso é uma senha? Não! Será que isso é uma senha? Ai! De montar! Olha! Tem um desenho nesses palitinhos! E a gente precisa montar! Vai! Monta! 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 Ih! Não tá! Aqui! Aqui! Deu! Deu! Formou um coração! E assim! Vamos ver! Agora sim! 5, 1, 3, 7! Aperta o 5, aperta o 1, aperta o 3, aperta o 7! Ih! Acendeu! Agora só tá faltando uma lâmpada ligar pra gente ficar livre dessa escola! Mas tem um problema! O quê? Não tem mais caixa! E agora como que a gente vai conseguir essa senha se não tem mais caixa? Não podemos ficar aqui! Se essa bomba explodir vai destruir tudo! Olha lá! Tá acabando o tempo! Tá acabando o tempo! Tá acabando o tempo! Olha só que bonitinho que eu fiz! Você fez uma mini vassourinha e uma mini pazinha pra juntar sujeira de lápis! Que desnecessauro! Você deve tá esquecendo que a bomba tá quase explodindo, Carol! A gente não tem tempo pra isso! Quando acabar o tempo a bomba vai explodir! Ah! Então não vai dar tempo da gente ver o álbum dos inscritos? Não! Mas todo mundo pode continuar comentando pra ter a sua foto aqui no álbum! Vai! Se você ainda não tem a sua foto, comenta aí que no próximo vídeo a gente vai colar todo mundo que comentar o seu nome nesse vídeo, né? É! É verdade! Comenta! Meu Deus! Falta 40 segundos pra bomba explodir! Vamos, Carol! A gente precisa encontrar logo o último número que falta pra conseguir abrir a porta antes de acabar o tempo! Não tem mais caixa, não tem mais dica, eu não sei o que fazer, Dudu! Ali, ali, olha ali! Tem metade de números aí, a gente só precisa encontrar a outra metade! Onde estão? Onde estão? Vamos procurar, vamos procurar! Deve estar em algum lugar, deve estar escondido em algum lugar a outra metade! Aqui, aqui! Aonde, aonde, aonde? Aqui! Aqui! Será que é isso? Não, não, não! Tá errado, Carol! Agora sim, agora sim! Cola, cola, cola! Tá certo, tá certo, tá certo! É, o número 1, o número 3, o número 1 e o número 2! Vamos lá, tá quase explodindo! Falta! Ai, 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 Carol! Vai explodir, vai explodir, vai explodir! Vamos logo, vamos logo, vai! 1, 3, 1, 2! A porta abriu, a porta abriu! Pega a bomba, pega a bomba, pega a bomba! Tá quase explodindo, tá quase explodindo! Joga a bomba, joga e fecha, 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 fecha!